O Bruxo O Bruxo Tom Mix Tom Mix Tom Mix É meu nome É meu nome E este É o meu novo show Preparem-se A Bruxaria O jogo vai começar E aí galera Tudo pronto Galera de Baião Vai começar o bagulho doido O DJ que lança as tendências No Pará Chegou Vem meu bruxo Quem é que tava com saudade Do bagulho doido Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga pra cima Joga pra cima É bagulho doido Papai Joga aí Põe a mãozinha pra cima E grita É agora nesse momento Todos vocês Com os celulares em cima Alô meu amigo Saulo Celular em cima Todo mundo Bota o celular Olha o celular em cima E aí galera Tome que se chegou Tome que se chegou Joga lá pra cima Tome que se chegou Tome que se chegou Tome que se chegou Tome que se chegou Prepara o ganho Bora botar pra endoidar tudo Já é tudo pronto, rapaziada Vai começar agora o bagulho Todos os calhões Vai, fogo DJ Indy é o brabo, porra Explode o bagulho Você me perdeu Salto Salto Pega fogo Paião, CJ Lá vai, fogo Aí, J. Neto, MT Vai, homens Toma na pressão, toma na batida Toma na pressão, toma na batida Acelera Vai, fogo Explode o bagulho Joga a mãozinha pra cima e grita Só quem sabe dá-lhe sal Quem sabe dá-lhe sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal Até ontem Até ontem Só queria beijar na boca Quem sabe engana Vida louca 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 O meu também O meu também Eu quero que vocês cantem, J. Neto Com medo de minha paz Vocês Meu coração ficou Vida louca 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 Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tome Minimatriz Alubio parceiro Buda, Fabricio Buda E a galera da boutique, FP boutique E ela vem hipnotizando com a sua tchaca fatal DJ Tomix tocando fazendo... E a Yaglissom E ela vem hipnotizando com a sua tchaca fatal DJ Tomix tocando fazendo... Vai, fogo, fogo Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Fala o meu amigo Alisson Meirelles Eu sempre treinei meu coração O engenheiro Walter Cunha Bora, Walter Adriano Benassoni Tá aí comigo, bora, Benassoni Mas veio você Quem me deixou em segredo Canta, vai Me diz amor Eu quero que vocês cantem bem alto Jair, vai, vai, vai Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vocês Vou me prender Na rua Pra todo mundo ver Eu tô me salvo Eu vou você Podem me prender Podem me prender Podem me prender Tá aí com o amor Sal, 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 sal Você me prender Sal Só que é cara doido Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Só quem é nosso está de sal Na sala, no chão me deito Canta aí, boca a juba Toda a galera de boca a juba tá aí comigo Solidão, minha cara tá querendo Brincar comigo Daniel Fox Me fazendo de otária Não vou Aceitar suas insinuações Quem gosta dessa é o meu parceiro Bruno Lá do meu vem o Serrão Ele, a Valéria tá aqui também E o meu padrinho Assim, Júnior O que eu mereço Esse é o Tom Mix, porra Agora sim Toma na pressão Toma no batidão Toma no batidão Água, 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 Tom Mix Água, caralho Água aí, baião Amor, te arromba Vamos pro Atalaia Atalaia é o caralho Eu vou com o bruxo Eu vou pra, pra baião Eu vou pra, pra baião Quem é de baião levanta a mão pra mim na moral Só quem é de baião Só quem é de baião Quem é de boca a juba também levanta a mão nessa parada Saudade de boca a juba, viu bebê Isso tudo vai passar Pode ter Vai Tom Mix Atalaia é o caralho Eu vou com o bruxo pra Austrália Com o bruxo pra Austrália Com o bruxo pra Austrália Com o bruxo Eu vou com o bruxo Toma na batidão Toma no batidão Toma no batidão Esse é o novo show do bruxo Fazenda para as vacinas Quem é que vai chegar de manhã em casa Muito doido dá um grito E hoje Eu tô de rock Não tô pra brincadeira Só quem tá de rock na banda a mão E hoje é esta feira de novo Eu tô já sei aonde isso vai dar Tom Mix tá tocando O hit do tapinho e fazendo caqueado O hit do tapinho e fazendo caqueado Caqueado, caqueado O Tom Mix tá na área Tá pronto, vai explodir O Tom Mix tá na área Tá pronto, vai explodir Só quem tá com uma amiga solteira Aí no meio dá um grito Solteiro do tamanho Mais né Adriano Sempre voltando pra casa Bebê Alô Larissa Explode o barulho De um abraço aqui, Saulo Pro nosso amigo Fabrício Braga O Mairo Tatuaca Também tá aqui com a gente Toda essa rapaziada Super gente boa Valeu pelo carinho de vocês Não vou negar Não vou negar, sofri de mais quando você me deu fora Alô, minha amiga tá ali Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Que sabe cantar Pintei É mesmo, é Grava tudo nesse iPhone, bebê Meu novo namorado Pensou O que eu ia achar? Você Que eu ia morrer De um amor Que eu ia pedir pra voltar O que pensa que eu sou? Se não sou O que pensou? Espera O que está? Seguinte Quem tem um amigo apaixonado Aí no meio Dá um grito Não, não De verdade mesmo Quem é que tem um amigo Que tá apaixonado Aí no meio Aponta pra ele E faz ele beijar A namorada dele Agora Nesse momento Faz ele beijar A namorada dele Agora aí Namoral, namoral, namoral Namoral, namoral Só que ele tem um amigo Que tá apaixonado Meu irmão I need somebody to hear Somebody to know Somebody to hear Não, sério Faz ele beijar A namorada dele Por favor Agora vai Agora tome isso Mas quem gosta de putaria Grita aí Hoje o tempo tá que nem você Não dá pra... Quem foi que te ligou O celular hoje Pra não falar com a ex O golpe é o mesmo Só muda a vítima Ai 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 Quem foi que te ligou O celular pra vir Pra rame do Tom Mix Valores e hoje Caia na real Valores e hoje Caia na real Que sexta o meu celular Fica sem sinal Que sexta o meu celular E a galera da equipe Da trilha do galo Alubrê do Ribeiro O Lujanzinho também O Alano fabuloso Cacazinho Todo mundo E eu aqui Até esqueci meu nome De tanto que me chama de vida Tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos Com o celular dela que passa Cinco minutinhos Com o celular dela que passa Deixa um abraço aqui Pra aniversariante Gabriel Que hoje tá no bem Salô Gabriel Parabéns Apaixonado Babaca Fica cinco minutos Um abraço também pro Jona Tá boendo O André Bené Jones Galera de Bocajuba Fabrício Cadê o Fabrício? Cadê o Fabrício? Ela já falou Fabrício Braga Deixa um abraço também pro Mayro João do Posto São Lucas Xabaca O Assi Júlio também Cadê o meu amigo JP? Só pra aquela tua amiga Que aplica golpe na festa Aponta pra ela agora, bebê Pede pra ela ir no chão Pede pra ela ir no chão Vai, 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 vai Muito cuidado Mulher Muito cuidado Mulher 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 O golpe tá aí O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer Cai quem quer Eu tenho vários amigos Que já caíram nesse golpe Vários Cai quem quer Cai quem quer O Bebeto, o Bambão, o Diego e o Yuri E a galera de Mocajuba E a galera de Mocajuba Está fechado com o DJ Neles Cabaré Cabaré É o melhor lugar pra Bota a latinha pra cima Quem vai pro Cabaré hoje Bota a latinha pra cima aí Porra, vai É o melhor lugar pra Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês É o melhor lugar pra Esquecer tua ex-mulher Pra esquecer sua ex-mulher Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Vitor Cobra d'água O nosso divulgador do Tomix em Baião Alô, Bidinho Alô, Bidinho Aqui é assim O Anaelso Cobra d'água Também Alô, Anaelso Um abraço pra Tima Que traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer os tripitinhos Vem dinheiro Vá Bercunha Também Toda a galera lá de Mocajuba Equipe Paraíba De Tailândia Isso é muito saliente Vendo ela dançar no paletão Versão Brasileira Versão Brasileira Sempre É mais um e não tem jeito O Augusto Riqueza R3 Passa a terra Também é o R3 Passa a geração Já é a versão da minha Essa é ação O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Joga o teu bonde Joga o teu bonde O meu bonde tá passando R3 Camarazinho do trem De Mocajuba No Gato Mestre Sempre dá um xeracão Lá no camarote Eu tô bebendo À vontade Lá no camarote Eu tô bebendo À vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço Xeracade Traz a maquininha Traz a maquininha Traz a maquininha Que hoje eu faço Xeracade Ela quer se envolver Vem, vem Deixa eu falar um abraço aqui Com todo o carinho O Lucas do Grau Toda a galera na feira de Santana Veio pra prestigiar o Tomix Esse é o Tomix, porra Aponta pra aquele teu amigo Que só faz merda Quando bebe Aponta pra ele agora, pai Vai DJ Guga Pra mim teu mais Que caralho Um abraço aqui Pra Vitória Martins Aqui da Maneça Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota Sem um real no bolso No dia de pagar eu Um forte abraço Yuri Silva da Duque Gomes O Alesson do Acaral Leandro de Capanema Os 43 Certo? O Lohan Alto Belo e Benil Só tá Vialu Carlos Semana já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Pego o carro de amigo E entrego só segunda-feira Quem vai chegar em casa Muito doido Levanta tudo Pode falar que ele é seu O marido dos hoje Não é presente de Deus Segura a tomita Pode falar que ele é seu O marido dos hoje Não é presente de Deus O marido dos hoje Está me sentando Ajuda a sua amiga E tu vai te honrar O marido dos hoje Muito louco Sai do jaz E doida E doida Jorau sul pra Brasa Que tem bem O amigo Anderson doidera, toda a galera, Anderson doidera Só quem tá chapado na rave do Tom Beats se levanta tudo Mas quem não viu já é morto, o que mete em gosto Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu trouxe Da minha cheirosa, que jurou na minha clara que a gente não tem mais ó Com bonita, volta de esclavada, com a coisa que eu tento apagar Empresário Helena Ramos vai ter despedida, hein, Helena? Pode aguardar, mulher! Jackson Tatar, Rianzinho de Mocanini, Alessandro Sandro Delas tá aqui comigo Qu全て despedida, pode aguardar, por favor,enta não me deixe Volta a risa que eu te tiro aqui Um quente aqui O tenthor de para, minha boca, mostrava isso que eu venho Na tua flauta, tua cobra, apareceu, ela subiu O Mairo Maicos Potências de Moncajuva Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Forte abraço também pra toda a galera da padaria do Ney Que super mandou aquele lanchão pra nós a tarde Alô, galera da panificadora Padaria do Ney Alô, meu parceiro Turica O melhor lanche de Bahia, o Alô Turica Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço, eu não vim a Que ele quer que é o Alex do Açor e o Ney Alô, Juju Tá gostosinho E a galera do Maranhão diretamente de Tailândia também Olá, Maranhão O Wilson de espitada, Renata Dazer Eduarda, a galera de Moncajuva Só quem tá com a latinha, bota a latinha pra cima Quem tá tomando uísque também é o Valder Cunha Por Alisson Meirelles Já tá tudo pronto Bota o celular em cima a todo mundo Sai do chão Everybody's going to the party have a real good time E doida esse caralho E doida E doida Dancing in the desert Blowing up A sunshine Tpa Seu abraço também pro Valder Cunha Fechado Alô, meu amigo Gabriel, parabéns pra você, irmão! Olha o pancadão! Olha o soquinho lá no céu, todo mundo dá-lhe o soquinho pro céu! Soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu! Soquinho pro céu, soquinho pro céu! Vai, fogo! Lá no Jay Sander! Um forte abraço pro Hazelzinho! Ludmila, Lutiago! Equipe Aramiris, o TAC também! Alô, Adriano Alonê! Só quem vai ficar chapado, levanta a mão! Tô louca, te lança! Chama! Que me aguça balança! Tô louca, te lança! Chama! Que me aguça balança aí! Porque acontece em Vegas! Morri em Vegas! attern Hulk, vou jogar assim e! Better! Prepara-se, Júnior, que em breve tamo voltando lá embaixo Emmanuel! Comor, que arruma! Vamos pra Atalaya! Atalaia é o caralho, eu vou com o bruxo pra Austrália Com o bruxo pra Austrália Com o bruxo pra Austrália Com o bruxo, eu vou com o bruxo, eu vou com o bruxo pra Austrália Atalaia é o caralho, eu vou com o bruxo pra Austrália Sol, 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 sol Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo É assim, DJ, ó Pra nenhum não quero é putaria E aí, Vitor, cobra da água O Assi Júnior, tá todo mundo contigo, galera, bebê Põe a mãozinha pra cima e grita E aí, Adriano Belasuni, cadê o uísque? Pintão, fogo no parque, Pintão, fogo no parque, Pintão Cadê o JP, cadê o JP? Pegaram o toro, pegaram o toro Pegaram o toro, pegaram o toro Só as bandidas de baião e mocajuba dá de sal Que tu fosse mil grau não era ex, era tu Que tu fosse mil grau não era ex, era tu Eu só quero a radicação, só quero a radicação, só quero a radicação Toma na pressa! Vesti tudo com você, mas você não me deu valor Como? Quando olhei meu celular vi uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Grava tudo aqui, Rayane Vocês, vai Pode cantar Eu quero que vocês cantem Só vocês Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu quero dar pra vocês DJ Tomix Essa música aqui é nova Do meu amigo Marte da Bandos Brothers Olha aí, Martes Explosão Marte Que música linda pra caramba, meu irmão Olha o meu amigo Bruno Pop O moleque é fera, Bruno Tive que partir Essa música é muito linda E outra escolha Que música foda Que música é melhor pra nós dois Eu só me machuquei Tá tudo bem, amor E ela E ela Manu Que música é essa aqui, ó Vem Tomix Agora que o coração do Assis vai parar Isso vai rolar Nem eu Nem eu Nós vamos resolver Gelatino Mil Grau Todo mundo aí com a gente Nazildo Amanhã que é o dia de aniversário Hoje E mesmo que ele fosse Paria de novo O Mário O Mário é a primeira dama Lombinha Eu quero te falar Bale a mão Devemos a rica Você já me escorre O camarazinho O Anelso Cobra d'água O proprietário Da Gaiar O grande abismo O Luan Carlos Vicente Assucil Todo mundo de Bocajuba Lombiné E eu estou do outro Vamos tentar o amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada mão Que música é essa, amor? Sempre que me olhas Eu sei que vai correr Olha a voz, isso aí, galera Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Mas se você soubesse Por tanto que te amei Teria dado mais valor Agora tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Essa é pra doer no peito do caboclo Né, Turita? Agora é tarde demais Pra você dizer meu bem Não quero mais você Não volta atrás Alô Fabrício Bundo Da FP Budiga Hoje eu vou sair Sair pra curtir Como a galera O Biro Moreira E a galera no som E na batida Automotivo Lá de manhã Hoje eu vou sair Sair pra curtir Como a galera do rock Automotivo Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe Parem pra escutar O que eu vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Fizemos no mês de julho Uma live Pra em especial A galera de Bocajuba Alô Assis Larissa Almeida Também tá aqui comigo Esse é o Tom Mix Meu amor Veio assim tão de frente Se é meu coração Vem te dizer Minha amiga Thalia Larissa O meu amigo Adriano Berassuli Tá aí Só na retaguarda Administrando Se é meu coração Vem te dizer Se é meu coração De vez em quando Ele marca um pênalti ali Meu amor Não consigo O Anaelso Cobra d'água Gaia Artes Alô Anaelso DJ Belmix DJ Daniel Fox É moral, mano Queira você é mais velho O bruxo É nessas horas Que o filho chora Então a filha chora E a mamãe não vê Sem telefone Eu preciso saber Tu estás como o Vitor Estou como criança perdida Água, caralho Água Eu beijo uma boca insensada Os 43, Alto Alto, Belho, Otávio, Benilcio, Carlos Todos aí, Guajê Boteco do Assisi Cadê Assisi? Estou aqui E eu te peço Alô, Sissi Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos O cara que deu apoio pra nós Da porra aí O meu parceiro Fabrício Buda FP, Botique Obrigado, mano Você é abençoado por Deus E ele já avisou Que tá chegando Nozes aí na FP Nozes aí na FP Viu, bebê? Eu não posso esquecer Dois lados O amor Meu Deus, porque ela Partiu sem razão A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Valerinha apaixonado Valerinha apaixonado O meu amigo Bruno Do meu amigo Serrão E ele é Valerinha Todos vocês Com a gente Na moral Alô, Bruno Saudade de ti, mano Segunda-feira tem picanha Tudo por conta do meu vereador Sumido Ela está de volta Mais uma vez Banda Os Brothers O meu parceiro Turica Da Big Burger Sem dúvida nenhuma Referência E eu aprovei hoje, viu? Alô, Turica Valeu pela moral, mano Parecia um sonho Mas quando acordei Estrave-se os meus sonhos Me apaixonei Suas melhores! Fiquei maluco Quando eu vi aquela mina Cabelo nos homens Meu Deus, que coisa linda Pai de lotada Ela descia até o chão Movimento sexy me chamava Disque gelada Tá todo mundo da disque gelada Aí com a gente Eu chamei quatro palavras Sua boca eu rejei Lá pela luz Viajei pra outro mundo Me senti longe de tudo E com ela eu fiquei Me apaixonei Duas paixões Me dividem Uma é por dinheiro Uma é por dinheiro Outra é por amor Fazer o que fazer? O que fazer? Se tem o que escolher Está tão difícil Esconder não dá Se escolher amor Eu vou perder o luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Se escolher amor Empresário Empresário é Zalena Ramos E a Jamila Batista Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar E a Jamila Batista E a Jamila Batista E a Jamila Batista Você também tá aqui Eu sou Sorte De como Bruxo Eu tenho sorte De amar você Você é puro como o ar Eu preciso Arrepiado Minha Batista Meu amor Eu tenho sorte Você chegou O seu presente Que Deus me deu Te amo tanto Tanto Você tem Tenho sorte De te conhecer Sorte De poder Amar você Sorte de dormir Nos braços teus E o Adriano JP Já assinou o decreto Lá em Mocajuba Vai voltar em breve Sorte de acordar ao lado Alô JP Papai do ano Tô curtindo Água caralho Água caralho Água Eu sei que eu tenho Eu sei que não caralho Eu quero o mundo Ao lado Teu Tati Rodrigues A nossa vocalista da banda Amazonas Obrigado pela moral Alô Tati Um abraço pra você Esse nosso amor Banda Cara Tem muita gente Que gosta de putaria Quem vem atrás de putaria Aí levanta a mão Quem sair daqui Vai ficar chapado Aí pela estrada Vai fazer loucura hoje Vai fazer merda hoje Aponta pra ele Esse é o Tomi que se empurra Se prepara mulher Se prepara mulher Se prepara mulher Se prepara mulher Esse é o teu momento Te revela Yuri Silva da Duque Gondem O Alesson do Acara Também O meu amigo Yuri Lá de Mocaju Baloiura Mozão Primeiramente eu queria te parabenizar Qual é a parada? É o seu momento Se entrega Na putaria O bruxo É o DJ Gumbi Joga pra cima Joga pra cima Aí Vocês Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa O aniversariante Gabriel Hoje tá no berço Alô Gabriel Tudo por tua conta hoje Vem pro cabaré E tem o mestre das fugas Augusto Riqueza também O melhor pão de baião Panificadora do Ney Ai delícia Que gostosa É o seu momento É o dia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo Cadê o Bambam e o Bebeto? Todos aqui com a gente Alô Bambam, alô Bebeto Bora, Diego! Então vai já se prepara Na rabata Se prepara Na rabata Se prepara Um abraço Guia das Estradas Tá aqui com a gente Alô Guia das Estradas Marque, 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 WM Que te bota com preço Deixa um abraço Também aqui Com todo carinho Bota com preço Joana Pereira O dia é pop Cento e dez Tá todo mundo aí com a gente Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, vai, vai Não fique estressadinha Calma, amor Não se exponha Não fique estressadinha Calma, amor Não se exponha Você é tipo quatro Quem quer sair do chão Levando Jura, passa o vergonha Faz hora, passa o vergonha Sai do chão! Sai do chão! Hoje eu fico com a outra Pensando em você Hoje eu fico com a outra Pensando em você Hoje eu fico com a outra Pensando em você Sai do chão! E doida tudo! Pode falar que ele é seu O marido dos outros Não é presente de Deus Tava sentando no macho Da tua bimba E tu vai tomar o bimba Para de falar que ele é seu O marido dos outros Não é presente de Deus Bora meu amigo Bruno Bermen E o Serrão, mano! Tava sentando no macho Da tua bimba E tu vai tomar o bimba Ela quis sentar com o chefe Da gumbura lá na boca Aponta pro teu amigo Que levou uma surra de xoxota Quer sentar pra zona toda Ela senta, senta, senta Ela senta, senta, senta Chegaram cedo hoje Quem tem um amigo viado aí dá um grito Só quem tem uma amiga bicha dá um grito nessa parada Quem tem uma amiga que gosta de homem dá um grito Quem tem um amigo que gosta de mulher dá um grito Calma, bebê Chegou a polícia Presta atenção Faz de... Seguinte Saulo ainda não chegou É a zoada do seu paredão Joga o rabão Joga Joga o rabão Só aquela mulher Agora que tem um rabetão Manda ela jogar no chão pro Tumbex Agora vai Joga, 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 joga Joga tudo, joga tudo Vai, vai Oi Balança a bunda O som da sirene Vai Balança a bunda Sirene Olha a bunda tremenda Olha a bunda tremenda Quem já foi presa aí, bota a mão pra cima Calma Detalhe Quem já foi presa ou preso na cama Dá um grito pra mim aí, pelo amor de Deus É isso Quem já foi presa, bota a mão pra cima E preso também Quem já foi presa na cama, bota a mão pra cima Daniel, Daniel Calma, bebê Chegou a polícia Presta atenção Faz de conta que a sirene É a zoada do seu paredão Joga o rabão Joga, mãe Toma, porra Balança a bunda O som da sirene A som da sirene Sua bunda tremenda Vai ouça a bunda O som da sirene Alô, a zoeira A som da sirene Sua bunda tremenda É tremendo, bota Joga a mãozinha pra cima Agora pula Pula Sai do chão Léo Santana e Moisés E no Marina Santinha E no Marina Santana e Moisés 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 A CIDADE NO BRASIL